Expressão fria, companhia, matam-te por dentro Mas és viva, agressiva, insegura, timida Espaço é de leve, com saia curta, negra, diva, obra-prima És um mármore duro com simpatia Não culpes o tempo, avanças sem medo Anitta, musei, me sinto um dia A de mim do que as palavras dele me atingiram bem na alma Porque não tem cá pra mim, era só tipo um jogo ou uma corrida Não procurava ser adulta, só queria alcançar a meta Ele disse base a começar a viagem, entrar na zona de turbulência It's the love story, influenciar os mínimos seguidores Fácil, viu, super easy Entramos no mundo, derva, objetivo era atingir Where the cash money O Cota percebeu-se, ele ralhou Me avisou, ele disse Filha, tem cuidado, a tua mãe se foi Mas o teu papi ficou I've been crying All day and all night Cause I'm focused on you And I Lost my fucking mind Cause I'm focused on you 20 velas, 3 donzelas, as tropas basam sem fim Casa em novelas, mais 6 tabelas, 2 corações em mim Tenho sequelas, suas costelas, há pouco de embugue o vinho Desconto num copo, um cão sem o dom Relação num bilhar do vinho Para Nos teus leito avisei-te No passar do tempo foge o tal ameite Mais um saco ilegal onde passo E vocação que eu legalmente dei-te Daddy Foi uma ilusão de admiração Hyper-fake Eu sou a perfeição De imperfeição Direito Eu preferi o amor E hoje o som me resta Um litro das oito Oh A cordição acabou A perspectiva mudou A fachada à vida Segurou Mas infelizmente Esse amor Basou As fotos Ele queimou Foi surpreendente Ele chorou Tava dona dele Que ele me apagou That's why I've been Crying All day and all night Cause I'm focused on you And I Lost my fucking mind Cause I'm focused on you I've been Crying All day and all night Cause I'm focused on you And I Lost my fucking mind Cause I'm focused on you Lost you A CIDADE NO BRASIL